Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tire o sono na rede Deixe a porta encostada Que o vento da madrugada Já me leva pra você E antes de acontecer O sol a barra me quebrar E estarei nos seus braços Para nunca mais voar E nas noites de frio Serei o teu cobertor Quentarei teu corpo Com meu calor A minha santa te juro Por Deus nosso Senhor Nunca mais minha, morena Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Fere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Fere por mim, morena Fere que eu chego já O amor por você, morena O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tire o sono na rede Deixe a porta encostada Que o vento da madrugada Já me leva pra você E antes de acontecer O sol a barra me quebrar Estarei nos seus braços Estarei nos seus braços Para nunca mais voar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Fere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena O amor por você, morena Diga lá meu coração Coração da alegria de rever a essa menina